Em um ano bastante conturbado para a política americana e também mundial, algo estarrecedor aconteceu. Donald Trump estava discursando para uma plateia, quando, de repente, ele coloca a mão na orelha, se agacha, as pessoas começam a ficar desesperadas, barulhos de tiros são ouvidos e, pouco tempo depois, um jovem de 20 anos é neutralizado pelo serviço secreto. Trump se levanta, com a orelha sangrando, sendo retirado ali pelos agentes, fez uma pose que vai ficar marcada para a história da humanidade e o mundo ficou impactado com o atentado que o ex-presidente sofreu. No entanto, o impacto maior veio horas depois. Começou a circular o trecho de uma entrevista que foi publicada há quatro meses atrás, onde um pastor, que também é conhecido como profeta, havia dito que Donald Trump sofreria um atentado e que esse atentado iria o aproximar de Jesus Cristo. E eu vi o Trump se erguendo. E aí eu vi uma tentativa de assassinato contra ele. O que mais assusta é a precisão das palavras do profeta. Ele fala exatamente onde o tiro acertaria Donald Trump. Uma bala passou zunindo perto da orelha dele, chegou tão perto da cabeça que estourou o tímpano dele. Ele também fala sobre o Trump se ajoelhando e, obviamente, isso impactou o mundo de uma forma indescritível. E eu vi, ele caiu de joelhos durante esse período e começou a adorar o Senhor. Anda circulando aí também uma suposta previsão dos Simpsons, que os Simpsons haviam alertado que o Donald Trump sofreria um atentado. E não para por aí. Lembra da Baba Vanga, aquela vidente russa que faleceu em 1996? Pois é, anda circulando também uma suposta profecia que parece ser tão certeira quanto a do pastor envolvendo a vida de Donald Trump. Mas, afinal de contas, a espiritualidade, Deus avisou de que o ex-presidente sofreria esse atentado? O que isso nos revela? Vem comigo e vamos tentar entender essa história. Fala, meus amigos. Como sempre, é uma grande honra estar aqui com pessoas tão maravilhosas e especiais atendendo a pedidos. Vamos falar aí desta profecia de quatro meses atrás que praticamente previu, narrou com uma exatidão assustadora, os eventos que acabam de ocorrer. Um pastor chamado Brandon Biggs, pelo menos é assim que ele é conhecido, estava em uma entrevista em um canal de uma igreja pentecostal há quatro meses atrás. E durante a entrevista, exatamente a partir dos 10 minutos e 30 segundos do vídeo, Brandon começa a falar sobre algo que estava vindo para a América. E durante esse trecho, além de falar sobre crise econômica, ele fala claramente sobre a tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump. E eu vi o Trump se erguendo. E aí eu vi uma tentativa de assassinato contra ele. Uma bala passou zunindo perto da orelha dele, chegou tão perto da cabeça que estourou o tímpano dele. E eu vi ele caiu de joelhos durante esse período e começou a adorar o senhor. Ele teve uma conversão radical durante esse tempo. A precisão disso é assustadora. Se você olhar os comentários desse vídeo lá, você vai encontrar palavras de pessoas que se diziam ateus e depois desse episódio começaram a crer que Deus existe, que há algo na espiritualidade. Mas quem é Brandon Biggs? Bom, até o momento não se tem muitas informações divulgadas sobre ele. O que se sabe? Ele é um pastor evangélico dentro dos Estados Unidos, conhecido como profeta e também pregador. Ele tem um canal no YouTube chamado Last Days, ou seja, últimos dias, onde ele fala sobre suas visões apocalípticas, escatológicas. A grande maioria dos seus vídeos são falando exatamente sobre essas visões. E exatamente momentos depois, momentos após do ocorrido com Donald Trump, ele entrou em uma live em seu canal, onde ele comentou sobre a profecia que ele havia dito há quatro meses atrás e que acabara de se cumprir. Eu não posso acreditar. Bom, tem parte disso, quando eu disse, o Senhor me levou na noite intercedendo para o presidente Trump. Eu não posso acreditar. Há uma parte disso, sempre que eu disse que o Senhor me fez interceder pelo presidente Trump na noite passada, eles farão isso hoje. E eu fiquei acordado, orando por ele e intercedendo. Quero dizer, foi uma intercessão pesada. E ele disse, ele me disse, que a profecia que você deu sobre a orelha se cumprirá. E o Senhor disse que ele seria poupado. E quando isso acontecer, ele se tornará radicalmente nascido de novo, porque o Senhor poupou sua vida hoje. E estou dizendo a você, grandes avivamentos estão chegando à América. Este é outro exemplo da mão de Deus sobre o 45. Nós vimos isso. Acabou de acontecer. Isso é exatamente o que eu profetizei. Antes da gente continuar, se você gostou aí das dublagens, feitas por inteligência artificial, eu tenho um curso, onde eu ensino técnicas aprimoradas, de forma detalhada, como você conseguir resultados iguais ou muito melhores do que esses. É muito comum. Você é um cara que já está muito tempo na academia. Você, eu sou seu amigo, você me convence a treinar contigo. Eu não posso começar a treinar com você. É muito comum, né? Sei um tipo que vai em palestra há muito tempo, teu amigo. Me convinte de me alenar com você. Iniciar de me alenar com você. E eu falei, uou. E eu digo, eu fui por volta, estou olhando por ajuda, não há ninguém lá. Eu dei a volta. Estou olhando ao redor por ajuda. Não há ninguém lá. E eu coloquei o rabo entre as pernas como um covarde objeto. Lá na Itália, por exemplo, o Monte Etna, ele é totalmente monitorado. Lá nos Estados Unidos, o Yellowstone é totalmente monitorado. Itália, Etna-san é totalmente monitorado. O América do Yellowstone é totalmente monitorado. Se você ficou interessado, o link do curso vai estar aí no primeiro comentário fixado e logo abaixo tem uma aula gratuita que eu disponibilizei aqui no YouTube para que você possa conhecer melhor esta ferramenta extraordinária. Aliás, ferramentas extraordinárias que você pode usar para fazer a dublagem de forma profissional e convincente. É, mas não era necessariamente um velho. Era como um manto, sabe? Falando para as pessoas nessas igrejas antigas, tipo, tentando reformar a América de novo, trazer a América de volta. Porque o senhor me disse, ele falou, eu não terminei com a América. Ele disse que vai vir uma nova onda de patriotismo. E foi aí que eu vi o Trump e vi uma onda vermelha saindo de Michigan e depois vi o Oklahoma e tinha, tipo, umas brasas de pessoas. E eles estavam todos, sabe, com essas tochas por todo o Oklahoma, erguendo essas tochas que pareciam fogo. E eles estavam trazendo um novo patriotismo para a nação. E estava chegando, estava nascendo e continuava se espalhando como fogo por toda a América, por todo canto. E eu vi o Trump se erguendo. E aí eu vi uma tentativa de assassinato contra ele. Uma bala passou zunindo perto da orelha dele, chegou tão perto da cabeça que estourou o tímpano dele. E eu vi, ele caiu de joelhos durante esse período e começou a adorar o Senhor. Ele teve uma conversão radical durante esse tempo. Estou dizendo, né, as pessoas falam que ele está salvo agora, mas pelo que vi chegando, ele vai ficar realmente apaixonado por Jesus. E sim, eu aviso você, eu sou um vigia. Esse é o meu trabalho. Eu aviso você sobre o que está por vir. Eu aviso você sobre a transferência de riqueza. Eu aviso você sobre o colapso do dólar. Eu aviso você sobre muitas coisas. E este é outro exemplo de uma das coisas que eu disse a todos vocês para orarem por ele, para intercederem por ele. E que os anjos o sustentariam em suas mãos, para que não tropecemos em alguma pedra, que nenhuma arma forjada contra ele prosperaria. Antes de te dar a minha opinião, a minha análise sobre essa situação do pastor Brandon, eu quero falar sobre a suposta profecia do Simpson e a suposta profecia de Baba Vanga. Vamos começar com a dos Simpsons. Bom, começou a circular algumas imagens de um episódio do Simpson onde o Trump está dentro de um caixão e tem até mesmo a data da morte dele e tudo mais. Tem a data ali específica do atentado e tem o ano de 2024 e tal. Para ser rápido e objetivo aqui para vocês, apesar de sim os Simpsons ter praticamente previsto algumas coisas e o Donald Trump inclusive aparecer em um dos episódios, esta imagem do Donald Trump dentro de um caixão ela simplesmente é falsa. Isso nunca apareceu em nenhum episódio dos Simpsons. Como assim? Está aparecendo com um desenho e tal, mas é falso. Alguém criou ali, alguém fez. E toda vez que há uma grande discussão política, o pessoal começa a compartilhar isso na internet. Essa imagem circula na internet há anos e as pessoas sempre trazem ela de volta quando acontece alguma situação no ramo da política americana. Então, não. Não foi dessa vez que os Simpsons acertaram e previram. E sobre a suposta profecia de Babá Vanga. Há uma profecia da Babá Vanga. Quem não sabe o que é Babá Vanga depois faz um Google aí então olha aqui no canal que tem vários vídeos que nós fizemos falando sobre ela. Há uma profecia da Babá Vanga onde ela fala de um líder um líder muito importante para o mundo. Parece que ela fala um ano específico de 2024 que ele sofreria uma espécie de mal e esse mal atingiria a sua orelha. Só que esse mal que a Babá Vanga detalha tem a ver com doença não tem a ver com atentado. Ela fala que o grande líder americano iria sofrer com um mal na orelha dentro do seu ouvido e uma doença se desencadearia por conta disso e poderia o levar à morte. Traduzindo esta não é uma profecia muito precisa apesar de haver uma grande semelhança e outra coisa Babá Vanga ela deixou sim muitos registros proféticos de suas visões. Muitas pessoas anotaram o que ela supostamente previu. Agora há um problema a questão é que existem de fato coisas que a Babá Vanga previu e que foram registradas e existe muita invenção também da mesma forma que inventam N coisas e associam a Nostradamus por exemplo. Acontece alguma coisa ah Nostradamus previu isso aí começa a circular aí quando você vai procurar Nostradamus não falou nada disso é a mesma coisa de Babá Vanga quando você vai nos registros dela você não encontra determinadas profecias que andam dizendo que foi ela que previu e essa aí de Donald Trump eu tenho uma série de confiança que está no meio aí dessas profecias fakes que são associadas a Babá Vanga agora vamos a análise aqui do pastor Brandon e sua previsão então eu vi pessoas intercedendo por ele e eu o vejo eu o vi vencendo a presidência o senhor me mostrou que se estenderia até o verão uma grande perseguição viria sobre ele através dos juízes e através da lei e de todas essas pessoas tentando processá-lo e todas essas coisas mas haveria um fim para isso e as coisas começariam a se resolver chegando perto do outono então eu o vi vencendo a eleição através dos patriotas saindo para votar e depois e depois e depois haverá um grande colapso econômico eu vi que eles tinham um grande plano econômico um colapso pior do que a grande depressão e o senhor me alertou sobre isso seria um período muito sombrio mas eu vi ondas de choque atingindo o solo americano como um tremor na terra e eu vi Donald Trump orando no salão oval ele estava chorando diante do senhor com as mãos na cabeça assim mas ele estava chorando e havia ministros e pessoas não sei se são senadores ou congressistas que é na Casa Branca mas é o salão oval e eles estavam intercedendo lá dentro e eu podia sentir a presença do senhor tão forte nisso eu acho que a situação em si ela fala muito mais do que qualquer análise que eu possa fazer a precisão o tempo em que isso foi dito eu acho que dispensa qualquer análise o pastor Brandon pelo menos aqui no Brasil não é muito conhecido e eu não tive um tempo né para poder pesquisar o que ele previu o que aconteceu outras coisas que ele disse que aconteceriam que acabaram se concretizando eu não fiz uma pesquisa sobre isso então não posso falar sobre previsões dele profecias dele que acabaram se concretizando mas uma coisa é fato há quatro meses atrás ele detalhou especificamente o que aconteceria com Donald Trump e ele disse também que isso iria aproximar Trump mais de Deus uma coisa que me chama a atenção é que durante a primeira aparição de Trump depois do evento depois desse atentado em um evento dos republicanos de oficializar a sua candidatura o Donald Trump aparece com uma expressão não vou dizer abatida e não vou dizer com medo mas uma expressão mais humilde eu acho que a expressão é essa porque o jeito do Donald Trump é um jeito meio arrogante transparece a arrogância eu não estou dizendo que ele é arrogante mas a forma como ele fala em público a forma como ele se posiciona dá um ar de certa arrogância pode olhar para você ver repetindo não estou dizendo que ele é arrogante mas o jeito dele transparece a arrogância e neste evento é possível ver a face de Trump demonstrando mais humildade mais pé no chão sensibilizado pelo que aconteceu inclusive com um curativo na orelha na minha opinião eu acho que o Donald Trump ele não somente entendeu que ele escapou da morte por muito pouco mas no fundo no fundo ele sentiu que a mão de Deus o guardou daquela situação porque segundo as análises se você for procurar na internet você vai encontrar análises que mostram perícia técnica e tal que por conta de uma virada de cabeça que ele deu no momento exato a bala não atingiu diretamente a sua cabeça infelizmente um pai de família acabou morrendo nessa situação para proteger as suas filhas mas o Donald Trump por muito pouco por um milésimo de segundo escapou e a profecia do Brandon diz que quando isso acontecesse ele iria cair no chão de joelhos em rendição a Jesus Cristo e foi exatamente isso que aconteceu se ele se rendeu a Deus ou não naquele momento não podemos afirmar nada porque coração de ser humano é terra que ninguém passa agora acredito que depois dessa situação com a expressão que ele demonstra no evento dos republicanos provavelmente ele deve ter visto a profecia e antes dele ter visto a profecia ele já deve ter sentido que aquilo ali foi um livramento de Deus provavelmente assim que viu a profecia ele deve ter ficado chocado e sobre as profecias meus amigos quando essas profecias elas são reais quando elas são verdadeiras você não precisa ficar fazendo grandes análises você pode falar ah mas isso pode ter sido uma coincidência mas é uma baita coincidência a extrema maioria das profecias que nós vemos aqui na internet essas sim podem ser chamadas de coincidência não são tão precisas em detalhes ah vai acontecer algo em o estado do Brasil que vai abalar o mundo quanto que vai acontecer ah entre o mês tal e o mês tal aí acontece alguma coisa muito séria entre o mês tal tá vendo fulano previu isso aí pode ser considerado uma coincidência o caso da profecia de Brandon Biggs falando sobre Donald Trump eu não acredito que seja coincidência me desculpa aliás eu não vou pedir desculpas por uma coisa que eu acredito e tá muito além de eu ou você acreditar tá na cara que alguma coisa aconteceu como que quatro meses antes alguém consegue fazer uma previsão tão certeira e com detalhes nós estamos falando da orelha o cara previu que algo aconteceria na orelha e que isso aí seria um sinal da forte influência de Deus na política americana então assim se um cara previu que o Trump receberia um tiro na orelha e também previu que o Donald Trump vai ganhar obviamente que as outras profecias que ele falou como por exemplo a vitória de Trump provavelmente vão se concretizar e se essa profecia foi tão certeira provavelmente outras coisas que ele falou que aconteceriam provavelmente vão acontecer algumas pessoas podem até teorizar né de maneira conspiratória o pessoal aí que odeia o Trump apenas por odiar ah será que eles não viram essa profecia e falaram olha vamos forjar uma situação vamos forjar um atentado seguindo exatamente o que esse cara falou aqui aí o pessoal vai falar olha alguém profetizou que isso aconteceu há quatro meses atrás então a gente vai forjar esse atentado tem muita gente acreditando que esse atentado é forjado agora eu pergunto como que é forjado se nós temos pessoas feridas como que é forjado se nós temos duas mortes no caso de um pai de família um bombeiro que estava lá na hora e do próprio Thomas Matthew Crookes que foi o atirador não faz nenhum sentido e a explicação da profecia meus amigos como é que esse fenômeno acontece eu sempre falo isso aqui no canal independente da pessoa ser evangélica ser católica independente do viés religioso da pessoa ou de espiritualidade o que a profecia é? é simplesmente uma pessoa que vê uma brecha aberta dentro do espaço-tempo e consegue ver o que vai acontecer no futuro ou seja o profeta o vidente ele vê através de uma brecha e nessa brecha ele consegue enxergar o que vai acontecer uma das possibilidades do que vai acontecer porque da mesma forma que o futuro é incerto há também uma certa assertividade para o futuro há finais diferentes para o mesmo caminho se você observar pela fresta do espaço-tempo é como Deus falou em Deuteronômio 28 esse que coloca diante de ti o bem e o mal escolhe porém o bem para que tudo te vá tranquilo ou seja é muito previsível as duas coisas dois finais o que vai acontecer se você não andar no caminho que a espiritualidade que Deus está te indicando e o caminho que você escolhe não andar ou seja são dois futuros previsíveis e dentro disso existe o meio termo de várias infinitas possibilidades que podem acontecer e quando uma profecia ela é verdadeira o profeta ele enxerga nessa brecha do espaço-tempo a espiritualidade abre o olho espiritual dele ou simplesmente Deus mostra para ele vamos falar numa linguagem que você entenda e ele enxerga exatamente uma linha do tempo no futuro que provavelmente vai acontecer ou seja com mais de 99,9% de certeza que vai acontecer e depois dessa situação no vídeo que ele grava ali no carro se você assistir completo se você fizer o meu curso para traduzir o vídeo todo porque no meu curso eu ensino você a traduzir a quantidade de vídeos que você quiser com movimentação labial e clonagem de voz inclusive você vai ver que ele começa a falar sobre como isso está diretamente ligado com a volta de Cristo de como isso é um sinal profético não somente pelo que ele falou mas também alinhado ali com profecias bíblicas bom não vou me aprofundar muito nessas questões para o vídeo não ficar muito longo mas a minha percepção é essa eu acho que está além de você ou eu acreditar é uma profecia verdadeira e ponto como explicar isso não sei durma com esse barulho porque a minha explicação provavelmente não vai ser convincente para quem não quer acreditar agora eu quero saber a sua opinião sobre isso aí nos comentários tá bom é novo gostou do conteúdo se inscreve ativa o sino e eu estou esperando você no nosso próximo encontro e aí Legenda Adriana Zanotto